O cadastramento escolar começa a partir da próxima segunda-feira em Alfenas e será realizado por uma comissão especial da Câmara Municipal. O cadastramento escolar 2014 promovido pelo Governo Estadual em parceria com todos os municípios será realizado no dia 17 a 21 de junho de 2013 e é necessário para que o aluno garanta sua vaga no ensino fundamental. Aqui na cidade de Alfenas foi criada uma comissão especial do cadastramento escolar para o planejamento. Essa comissão é presidida pelo superintendente administrativo da Secretaria de Educação e Cultura de Alfenas, Ercílio Paes Leme. Esse cadastramento é uma chamada que o município está fazendo para todas as crianças que já têm seis anos completos ou que vão completar até 31 de março de 2014. Esse cadastramento escolar também é instituído pelo Governo do Estado anualmente. E para este ano, qual é a novidade do cadastramento 2013? Esse ano, de acordo com a resolução, as crianças que completam seis anos entre 1º de abril e 31 de dezembro de 2014, por opção dos pais, poderão fazer o cadastramento. Só que, para a matrícula no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino fundamental, essas crianças deverão passar por uma avaliação psicopedagógica. Se a avaliação constatar que as crianças têm condições de acompanhar o primeiro ano, serão matriculadas no primeiro ano. Se na avaliação ficar constatado que essas crianças ainda não têm condições de acompanhar o primeiro ano, elas serão mantidas na educação pré-escolar. Aqueles alunos que estão na escola particular, que querem passar para a escola pública, também deverão fazer o seu cadastramento. E aqueles alunos também que querem retomar os seus estudos, estão parados já há algum tempo, mas querem retomar os seus estudos, terão que fazer também o cadastramento escolar. Para que o município possa conhecer essa demanda existente para poder estar distribuindo para as escolas. O cadastramento é fundamental para que a secretaria e também as escolas estaduais possam planejar adequadamente o cronograma escolar, além de dar a garantia de uma vaga numa escola de preferência dos pais e alunos. Esse cadastramento terá início no dia 17 e vai até o dia 21. E esse período será o suficiente para atender a todos? Olha, eu acredito que sim, porque nos anos anteriores o período foi o mesmo, cinco dias, seis dias no máximo. Mas costuma-se o governo do Estado ampliar esse período também. Aqui na cidade, o cadastramento escolar será realizado na Câmara Municipal, das 7 às 17 horas, a partir da próxima segunda-feira. E vai até sexta-feira, dia 21 de junho. Os pais deverão levar uma cópia da certidão de nascimento do seu filho e o atestado de residência. O cadastramento, ele é obrigatório. Ele vai servir de base para que o município possa conhecer a demanda dos alunos que vão estar iniciando no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino fundamental. E para que o aluno possa fazer a matrícula, ele tem que ser cadastrado. Se caso ele não faça o cadastro, ele vai ser matriculado, mas só depois que todos os cadastrados fizerem a matrícula.